Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus 2, versículos 14 e 15. Jesus se tornou homem, porque o que era necessário era a morte de um homem que fosse mais do que um homem. A encarnação foi Deus prendendo a si mesmo no corredor da morte. Cristo não se arriscou na morte, ele escolheu a morte. Foi precisamente para isso que ele veio. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Não é de admirar que Satanás tenha tentado desviar Jesus da cruz, no deserto e na boca de Pedro. A cruz era a destruição de Satanás. E como Jesus o destruiu? Hebreus 2, 14 diz que Satanás tem o poder da morte. Isso significa que ele tem a habilidade de tornar a morte apavorante. O poder da morte é o poder que mantém os homens em escravidão pelo pavor da morte. É o poder de manter os homens no pecado, para que a morte venha como uma coisa terrível. Mas, Jesus despojou Satanás de seu poder. Ele o desarmou. Ele moldou uma couraça de justiça para nós, que nos torna imunes à condenação do diabo. E como que ele fez isso? Por meio de sua morte, Jesus removeu todos os nossos pecados. E uma pessoa sem pecado não pode ser condenada por Satanás. Perdoados, somos finalmente indestrutíveis. O plano de Satanás era destruir o governo de Deus, por condenar os seus seguidores no próprio tribunal de Deus. Mas agora, em Cristo, não há nenhuma condenação. A traição de Satanás é abortada. Sua traição cósmica é frustrada. Já condenado está, vencido cairá. A cruz o traspassou, e ele dará seus últimos suspiros. O Natal existe para a liberdade. Liberdade do pavor da morte. Jesus assumiu a nossa natureza em Belém, para morrer a nossa morte em Jerusalém, para que pudéssemos ser destemidos em nossa cidade hoje. Sim, destemidos porque, se a maior ameaça a nossa alegria já se foi, então, por que deveríamos nos inquietar com ameaças menores? Como podemos dizer, bem, eu não tenho medo de morrer, mas tenho medo de perder meu emprego? Não, não, pense. Se a morte, eu disse morte, sem pulso, frio, morto, se ela não é mais um medo, somos livres, realmente livres. Somos livres para assumir qualquer risco debaixo do sol, por Cristo e por amor. Sem mais escravidão, há ansiedade. Se o Filho o libertou, você será livre realmente.